Eu estive reunido com uma associação que congrega as empresas que investem no Brasil, empresas chinesas, nas diversas áreas, infraestrutura até tecnologia. E isso num ambiente de fortalecimento das relações Brasil-China, que se manifestam agora, proximamente, nos primeiros dias do mês que vem, na visita de Estado que o presidente Temer fará à China e na participação do presidente, dois dias depois da sua permanência em Pequim, na reunião dos BRICS. Para nós, brasileiros, é extremamente importante que nós possamos estreitar cada vez mais, não só a nossa parceria comercial, mas a nossa parceria de investimentos, para que nós possamos gerar emprego e renda no Brasil, para os brasileiros, e ganhos, presença internacional para os chineses e para nós brasileiros também.